A gente tem um problema, porque todo o raio de vídeo que a gente faz tem bridge burning. Ah, meu Deus! Mas o que é isso? Não sei, é isso aqui. E a banda é a Beckham Park e o vídeo é bridge burning. Faz sentido. Tem isso que faz isso aqui. É isso aqui, é isso aqui. Eu não vou ser ele. Não, não deixa não. É porque é isso aqui. Eu falei que ia ser divertido a filmar. Olha, olha, olha. Vai tirar o portão aí, cara. Lógico, olha agora. Não, não, é engraçado. É ele dirigir, ele dirigir, ele quer dar uma coisa pra você. É quase, pra ele é quase. Esporra aí, cara. Não, não, tô com muito medo pra esporra aí, cara. Nossa, ele é pro meu grande. Não, não, tem coisa aqui, ó. Não, esse aí é do Deco, porra. Esse é o endereço do Deco. Não, não. Ele, não, tem coisa aqui, ó. E... Não, não, não.